Fala pessoal, na engenharia Elberano, tudo bem? Como prometido pra vocês aí, o vídeo final, o vídeo final aqui da nossa, do contrapiso de regularização. Disso pra vocês que no final do último vídeo seria justamente do contrapiso pronto. O pessoal já tá usando o salão aqui, mas é isso, e eu vou descer na parte mais baixo, pra vocês verem, analisar como é que ficou de perto. Ó pessoal, seguinte, essa parte aqui, ela ficou pra ser feita depois, porque nós vamos ter que fazer uma parte de elétrica aqui. Então, ó, pode notar, tudo bem feito, bem estruturado, foram utilizadas fibras, o resultado não poderia ter ficado melhor. Já é uma tarde aqui, esse meio aqui, pra que vocês entendam, nós vamos, aqui tem um ajuste de dilatação, faz parte da edificação, da construção. E nós vamos, solta um pouco forte aqui, e aqui nós vamos também usar um secapiso. Pra quando fizer a lavagem do salão, tá certo? Pessoal que não conhece essa capisa aí, é uma ótima alternativa ao uso dos ralos, convencionais ralos ou gregas. Tá bom pessoal, ó, aqui ó, e a outra parte, o salão pronto. Ficou tudo bem feito pela equipe. Olhando de longe aqui, pessoal, é isso, ó. Contrapiso muito bem realizado. Pra que vocês tenham ideia, aqui nós gastamos, foram 60 metros cúbicos. Aqui foi tudo feito na bitoneira, no manual, pela equipe, pela quantidade de pessoas presentes, disponíveis, que trabalharam. Então nós, mais ou menos aqui, realizamos em torno de 280 betonadas. Um traço aí, como eu disse nos vídeos anteriores. Oito latas, oito latas de areia, pra um saco de cimento, com 200 gramas de fibra de polipropileno. Tá bom pessoal? 60 metros cúbicos aqui, realizado, pronto. Ok? É isso pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo final de realização do contrapiso, de regularização. Pessoal que tiver dúvida, entra em contato conosco. Trabalhamos aqui na região metropolitana de Campinas. E estamos à disposição pra atender. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.